Olá amigos do 4 Maiores, eu sou o Delazare e trago para vocês as informações dos 4 maiores times de São Paulo. Mas vou trazer para você nesse vídeo um especial para o torcedor são paulino. É isso aí, notícia que o torcedor são paulino esperava com ansiedade. Renovação de contrato de um dos jogadores do São Paulo até 2027. Mas antes de falar dessa renovação, peço para você, se você ainda não é inscrito do canal, se inscreva no canal e claro, deixe seu like maroto aí no fim do vídeo, se você gostar, se quiser, pode deixar o like já agora de uma vez para não esquecer, tá bom? E a notícia maravilhosa para o torcedor tricolor, na verdade, é a renovação de Arboleda. O zagueiro Arboleda, que terminava o contrato em dezembro de 2024, acertou o seu contrato por 3 anos e ficará até 2027. Os valores da negociação de salário e luvas ainda não foram divulgados, não vazou a informação. Mas em breve deve vazar e a gente vai trazer isso aqui para vocês. O Arboleda, que fez 264 jogos no São Paulo até hoje, ele fez 18 gols, foi campeão paulista em 2021 e campeão da Copa do Brasil em 2023. Ele que chegou no São Paulo em 2017, com essa extensão de contrato, pode chegar aí aos 10 anos de contrato no São Paulo, né? E quais foram as palavras do Arboleda na sua renovação, né? O recado que ele deu para o torcedor tricolor. Ele falou assim, Essa foi a afirmação do Arboleda. Ainda teve muito mais aí numa entrevista de 16 minutos da SPFC Prey, que eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo para que quiserem ver aí. Com isso, o Arboleda, né? Ele segue mais 3 anos no São Paulo. Reforça o elenco do São Paulo, que já tem o Lucas Moura também até essa data. Tem jogadores importantes que seguirão até 2027. E o São Paulo, de certa forma, ganha um reforço e vai lutar agora pela renovação do Wellington ou não, né? Vai depender aí se vai encontrar um lateral esquerdo aí que pretende trazer o Marlon do Cruzeiro. Quem sabe até o dia 19 de abril o São Paulo consiga essa negociação com o Cruzeiro. Importante para o jogador, importante para o São Paulo, que começa a Libertadores, né? Já na quinta-feira, à noite. E eu lembro para vocês, na quinta teremos live do pós-jogo do São Paulo. Não se esqueça, tá bom? Então eu contarei com a sua presença aqui no canal. Então, notícias do São Paulo aí em relação a esse do Arboleda. Era o mais urgente. Peço para você, claro, né? Se gostou, deixe o seu like maroto, como diz o meu filhão. Se inscreva no canal, acione o sininho de notificações. E, claro, gostou demais da conta? Compartilhe com os amigos e com a família. Valeu! E aí